Oi gente, boa noite. Vocês estão bem? Como vocês estão? Boa noite, tava aqui tentando gravar tiktok, mas consegui gravar dois, não sei o que foi. Como vocês estão? Vocês estão bem? A Vã foi pro hospital hoje ficar lá com o pai dela, né? E aí eu fiquei sozinha, aí decidi abrir uma live aqui, mais tarde eu vou fazer live lá no Close. Boa noite. Esqueci de postar o vídeo. Tava gravando pra postar, entrei aqui na live e esqueci de postar. Que merda. Vocês estão bem? Estranho fazer live aqui, mas... A Vã tá no hospital com o pai dela, mas ele tá bem. Eu fui lá ficar com ele hoje à noite, pra mãe dela descansar. Beijos pro Natal, Rio Grande do Norte. Eu tô bem, gente. Tô bem. Tava tentando gravar, mas eu desisti. Não é que eu desisti. Só não tava conseguindo, não sei se é a luz aqui no quarto. Não sei se tá muito escuro. Não tava ficando legal, mas eu vou tentar ainda. Amanhã tem vídeo novo lá no meu canal e eu nunca pesa tão. Otávio! Entrei aqui já pra conversar um pouquinho com vocês. Ficou sozinha. Beijos pra Santos. Beijos pra Paraíba. Vocês viram que eu passei na prova? 34 certas. Nossa, top. Tava lá de medo de fazer essa prova. Porque... Só que eu estudei, né? Sei lá, né? Tem gente que fala que é fácil. Tem gente que fala que é difícil. Tô aguardando também sair o resultado da prova do INSEJA. Otávio! Esse cara só fica comendo mosquito. Véi, tava mó frio ontem, aí já tá mó calor. Aí fica cheio de bichinho assim, voando. Muito quente. Tenho que... Tenho que mandar fazer um óculos pra mim, porque o óculos que eu fiz não tá bom pra mim. Tá meio estranho, acho que fizeram errado o grau, sei lá. E aí... Antes de marcar as provas práticas, eu preciso arrumar o óculos. Preciso fazer outra lente. Era pra ter feito hoje, já marcado. Mas aí não tinha como eu começar sem... Tá com óculos, né? Não enxergo de longe. Pô! Esse jogo de hoje vai ser foda, hein? Tô achando que o Corinthians vai perder. Jogando lá no Maracanã. Eu tô assistindo Casamento às Cegas com a vã. Ele é meio artificialzão, né? Mas dizem por aí que é real mesmo. Mas sei lá. Quando eles estão realmente sendo filmados, assim, que eles vão meio que se declarar. É uma parada meio... Pensada. Ai, beijos pra Penedo, Alagoas. Você já sabe o carro que vai dirigir? Não, eu já nem sei quais os carros que tem lá. Mas... Vou pegar o que for mais simples. Mais fácil. Ah, eu assisti, fica melhor quando vai morar junto. É, então. Quando vem pra realidade, o negócio é foda. Mas eu rio muito daquela... Dessa série, porque... Desse reality, sei lá. Reality, né? É... Porque... Vé, é muito artificial. Eu fico rindo. É parecido um negócio de comédia pra mim. E aí... Já assisti a Casa de Papel, sim. Eu acho muito artificial. Mas é engraçado. Mas é legal, assim. Tem... Eu gosto daquela menina... Ela parece ser bem verdadeira, aquela menina loira. Eu não sei. Eu não guardo o nome deles na minha cabeça. Mas é a primeira temporada. Eu não sei se tem outras temporadas. Mas... Ela parece ser mais verdadeira, assim. Nos sentimentos e tal. Mas o cara era mó idiota com ela. Boa noite. Boa noite, Karina. Nunca fui pra Minas Gerais. Pretendo ir. Beijo de Espanha. Deixa eu ver mais o que. Mandem perguntinhas aí na caixinha. Eu tô super Corinthians. É legal pra passar o tempo. Tipo assim, a Vanessa, a gente vai deitar pra assistir e ela dorme sempre. Aí, quando é no outro dia, eu tenho que assistir os mesmos episódios que eu assisti quando ela tava dormindo. E ela faz o que? Dorme de novo. Sou... Sou corintiana. Eu gosto do Flamengo também, mas... Quando tá jogando com Corinthians, é Corinthians, né? O pai da Van tá bem, melhorou. Saiu da semi-UTI. Tá só internado. Num... Num quarto mais... Mais simples, assim. Que eu digo, eu não sei como que é o nome do quarto, assim. Que não é na semi-UTI, né? Mas ele melhorou, sim. Ele não podia nem... Ai. Ele não podia nem... Ele não podia nem ficar com visita ontem. Ai. A mãe da Van ficou o dia todo lá. E ela foi lá ficar com ele pra... Pra ela descansar. Foi dormir lá. Não vou pra Obatuba, não. Acho que a gente vai passar o... A virada do ano aqui mesmo, em Brasília. Com o Éper e os meninos. O que você passa nos lábios que fica rosinho? Cuspe? Baba. Pô, tá cheio de bichinho aqui, ó. Caralho. Não, a gente parou de beber coroge, porque... Na realidade, eu e a Vanessa, a gente já não tá mais nem bebendo tanto, né? Como a gente bebia antes, porque... A gente se... Na nossa saúde, a gente se prejudicou demais. E aí... A gente parou bastante beber. Principalmente coroge, né? Que tem muito... Coroge. Uma porrada de coisa. Então a gente parou de beber coroge, mas a gente... Quer fazer umas lives bebendo coroge. Mas a gente não pode aparecer bebendo coroge. Essa é a realidade. A gente tem que beber pra entrar na live, porque não pode mais. Na real, eu não podia nem estar fumando. Mas eu tô. Sim, a gente tá... Nós estamos morando juntas agora. Tem planos para vir em Miami. Minha filha, não tô indo nem lá no Ceará. Mas, gente, eu nunca tive curiosidade de conhecer a Disney, assim. Na realidade, eu nunca tive muita curiosidade. Zero curiosidade, assim, de conhecer outros países. Eu nunca tive. Nunca tive interesse, não. Ultimamente, eu até tenho vontade de conhecer alguns lugares. Mas... Tipo, Portugal. Mas eu não tenho tanta curiosidade, não. Primeiro que eu não sei falar. Vou passar fome, pra você não souber falar. Só vou comer McDonald's. Fixa onde a Vanessa tem que fixar. A Vanessa está no hospital com o pai dela. Mas ele está bem. Mas ele está bem. Que aí o pessoal vai perguntar o que ele tem. Pronto. Fixei o comentário. Pronto. A gente... Otávio, vem aqui com meus bichos. Defender a mamãe. Deixa eu ver aqui. Manda as perguntas na caixinha, gente. Quando você vai pra São Paulo? Eu vou pra São Paulo agora em dezembro. A gente vai passar o Natal lá, que minha mãe vai vir. Minha mãe vai passar uns dias em São Paulo, né? Vai ficar um mês. E daí eu vou pra lá. Faz anos que eu não vejo minha mãe. Não tem pão que eu não vejo ela. Faz... Tá esqueci de quando foi que eu passei o Natal com minha mãe. Deixa eu ver aqui. A gente tá fazendo academia sim. Só que... A gente ficou cinco dias sem ir. É. Chegou o final de semana. A gente saiu e tal. A gente não saiu. E na sexta... Ô, caralho! E na quinta, sexta-feira. Eu nem lembro porque a gente não foi. Minha mãe mora no Ceará. Vou responder outro aqui. Pô, que bicho chato do caralho! Como está? Pô, pior do que ter bicho a bicho cutucando em você. É... Pia da puta. Otávio! Otávio que me defende. Eu tô muito tempo sem passar. Eu passo... Porque minha mãe mora muito longe. E... A gente ainda acaba se vendo, assim. Às vezes ela vem. Às vezes eu vou. Só que lá na minha cidade, assim... É uma cidade pequena. Eu não sei como que tá hoje, assim. Eu fui pra lá em 2018. A última vez que eu fui. Então... Não, gente. Eu tô com cara de triste, não. Tô triste, não. Tô triste, não. Pra ir pra minha cidade é um dia inteiro de viagem. É... Cansativo. Por mais que eu acabe indo pra lá pra ver mais a minha família, né? Acaba que é um lugar, assim... Se você não for em algumas datas específicas... Você... Você acaba... Ficando entediado lá, sabe? Acaba ficando entediado. Gente, a Vanessa aí, ó. Tá fixada onde a Vanessa tá. Acaba ficando um pouco entediada lá, sabe? Então, lá é um lugar pra ir, assim, rápido. Tipo assim, não ficar vários dias e tal. E aí... Eu... Demoro ir pra lá por conta disso. Eu não fui ainda depois de 2018. Não fui outra vez. Porque... Eu sempre, geralmente, vou em dois anos e tal. É... Porque lá é um dia inteiro de viagem. Aqui atrás tem a linha do trem. Aqueles trens de carga, sabe? O saco! E aí... Eu até perdi... Eu até esqueci o que eu tava falando. Ah, sim. Se eu tirar isso aqui. Depois eu respondo essa. É... A minha cidade... Eu tenho que ir de trem. É... Gente, sobre o pagamento de close. Sobre o pagamento de close da vai com ela, tá? E sobre o meu close. É... Manda mensagem no meu close. Que aí a gente vê o que aconteceu. É... Ai, toda hora eu perco o foco. Do que eu tô falando. Pra ir pra minha cidade, eu tenho que ir de avião. Chegar lá em Fortaleza, eu tenho que pegar um ônibus. Eu tenho que pegar uma van. Que demora, assim... No mínimo, seis horas pra chegar. É muito cansativo. Sabe? Então, pra ir pra lá, tem que ser uma viagem, assim, planejada. Eu pretendo ir ano que vem. Né? É... Mas vamos ver se... Se vai dar certo de ir. Mas eu acredito que vai. Pra passar uns dias, pelo menos. Umas duas semanas. Uma semana. Não sei. Vamos ver. E lá, da última vez que eu fui, a internet lá é um pouco ruim, lenta, né? Antes eu não trabalhava com internet. Hoje eu trabalho com internet. Então é um pouco complicado. Mas eu preciso ir lá, assim. Ver meus avós, meu pai. Gente, eu não tô triste. Para. Tô com sono. Tô bocejando. Eu, hein? Vocês querem que eu fique triste, é? Eu, hein? É... Então, deixa eu responder aqui as perguntas. Eu tô... Eu tô tirando a habilitação dos dois. Moto e carro. As duas coisas. Gente, por que vocês querem tanto que eu paro de fumar? Deixa eu fumar. Então, é sobre minha mãe querer vir, né? A pergunta da Elisa aqui. Se minha mãe consegue vir pra Brasília ficar uns dias contigo. Eu perguntei se ela queria vir. Mas eu não sei se ela vai querer vir. Acho que ela quer ficar. Ela gosta muito lá de São Paulo, né? E... Tem gente que ela conhece lá e tal. Não sei se agora ela vai querer vir. É, então. Tenho muita vontade de conhecer o Jerico Aquara, mas... Jerico Aquara. Não, o carnaval a gente vai passar aqui. Vai ter uns eventos top. Não, 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 não. Quando vai fazer? Ah, claro, Júnior. Vou passar meu WhatsApp. Me chama aí no direct que eu te faço. Pode ficar esperando lá. Eu vou te responder. Quando vai fazer um vídeo fazendo pão de queijo. Ih, legal, hein? Fazer pão de queijo. É... Eu nunca fiz, mas... Quero fazer muitas coisas diferentes. É porque num momento eu não tô podendo comer isso. Mas, quando eu puder comer, eu faço sim. Inclusive, eu quero fazer umas receitas de doce, de bolo também. Né? Pra comer umas coisinhas gostosas também. Mas não é muito o meu forro de fazer doce. Não é meu forte o doce, é cozinhar, fazer doce e tal. Não é muito o que eu faço, né? Eu não sei fazer. Eu sempre erro no ponto. Até aqueles bolos de saco, de pacotinho já pronto, que só tem que pôr leite e tal. Não sei fazer. Eu sempre me perco. Mas eu quero tentar fazer sim. Deixa eu ver aqui. Palpite do jogo de hoje. Pô, eu acho. Eu acho que o Corinthians pode perder por estar jogando na casa do Flamengo, né? Lá no Maracanã. Mas, nunca se sabe. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, perdendo de 3. Foi 3x0, 3x1, eu não lembro. Tomou 3 gols lá no Maracanã, pro Atlético Paranaense. Foi pro Atlético, né? Então, eu não sei. Eu acho que o Corinthians perde. Eu acho que o Flamengo ganha em ir jogando em casa. Mas, não é isso. Acontece mesmo. Vamos aguardar pra ver como que vai ser o jogo. A próxima receita. Eu pretendo gravar... Era pra ter gravado hoje. Mas, como... A gente fez as coisas muito tarde. A gente acabou acordando um pouquinho tarde hoje. Daí, a gente foi pra academia. Demorou muito nesse tempo de fazer exercício em casa e ir pra academia e tal. Ia demorar muito pra poder cozinhar e fazer vídeo e tudo. A gente tava com muita fome. Então, eu não fiz hoje. Mas, amanhã eu pretendo fazer, sim. Acho que eu quero fazer estrogonofe. Eu nunca fiz estrogonofe de carne. Eu sempre fiz estrogonofe de frango. Mas, eu quero fazer os dois. Não amanhã, né? Os dois. É, tomara que seja dois a um pro Corinthians. Dei pelo menos empate. Inclusive, eu tô com fome. Eu vou levar vocês ali comigo na cozinha. Que eu vou fazer uma capiocas. Ai, que cheirinho bom de amaciante. Não repara, minha goça. Ih, aqui só não tem. Pera aí, gente. Otávio, vem cá. Vem cá, meu filho. Olha o vinho lindo. Meu lindo da mamãe, meu vinhoinho. Nossa. Vou fazer uma tapioca, porque eu tô com fome. Inclusive. Acho que eu vou fazer até um cafezinho. Deixa eu botar isso aqui aqui. Pô, tô me encostando inteira. Acho que vamos passar aqui em Brasília mesmo, no Reveillon. Vem cá. Top. Ei, mamãe enganou. Mamãe enganou. Mamãe enganou você. Mamãe falou que ia dar apetite, que não deu. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Mamãe. Ai, que coisa bonita da mamãe. Mamãe. Mamãe enganou. Mamãe enganou você. Foi. Foi. A mamãe tá com fome, velho. A avó vai dormir no hospital. Vou ficar sozinha. Com vocês, né? Deixa eu ver aqui. Vamos plantar pió. Rapaz. Eu sempre peneiro ela, porque... É muito grossa, né? Tem que peneirar. Não adianta, Johnny. Não tem petisco. Pode sair daqui os dois. Eu peneiro aqui ela, porque... Senão... Vou peneirar só mais outro aqui, ó. Vou fazer um aqui pra mim. Senão ela fica muito grossa. Será que ela já tá, ó? Vocês gostam de tapioca? Maria tá temperando Com sua massa de madioca. Deixa eu chacoalhar um pouquinho aqui. Pô, essa tapioca vai mó grossa. É, vou dormir com meus filhinhos. Tudo certo. Assisti o jogo. O jogo vai acabar tarde. Depois é só deitar mesmo. Com a luz acesa, né? Pra não ficar com medo. Gosto de tapioca com queijo. Gosto de tapioca com queijo palho. Nossa. Puts, eu já não tô aqui, ó. Vem essa porra agora a pouco. Quem cozinha comida com mais frequência? Eu. Sempre cozinha. Eu que faço mais comida. Porque as coisas que eu quero avançar pra fazer, eu não gosto de quase nada. Tá bom. Boa noite, quem tá chegando aí. O que que é gordinho? O meu gordinho lindo. Vamos falar o pessoal. Oi, pessoal. Olha como é seu fofinho. Né, gordinho? Gordinho? Ai, gatinho fofo. Vai assistir o jogo. Que é o Otávio. Eu tinha um gato igual o Otávio, mas ele morreu. Colocaram veneno pra ele. Até hoje a minha irmã chora, sentindo sério. Porra. Por isso que é bom, assim, morar em apartamento, né? Tipo, querendo ou não, quem mora em casa, os gatos acabam saindo. Tem muita gente que tem acesso, assim. Não que não vá acontecer em um apartamento, né? Pode acontecer também. Mas assim, o gatinho não sai. Né? Se a gente fosse morar em casa, ia ter que ser uma casa toda fechada. E ainda assim, se fosse uma casa que tivesse assim, garagem, que era o mais provável, eu não ia querer que os gatinhos ficassem na garagem. Porque, velho, a chance de alguém passar e fazer uma maldade é muito grande. Né? Que triste. Ah, gente, eu fico assim pra ela não ficar rapidão. E não fome. Porque essa, quando ela tava na geladeira, ela fica mais... gruda mais, assim, mais gelada. Vou fazer tudo de novo. Não, é o Otávio que tá cagando. Querem ver? Eita, que cocô grande, mamãe! Saiu tudo de vocês aí, foi. Hum. Ponte. Afimariou. Hora boa pra que vim cagar, viu, gatinho? Ô, cara! Dá pra tu parar de fazer barulho aí, rapaz? Eu tô bem. Quem é, John? Quem é petisco hoje? Dá licença. Tá comendo petisco toda hora, cara. Já tá comendo petisco toda hora. Acho que aqui é certo, né? Eu ainda acho que vou fazer um cafezinho. Que... É, esse gato não pode fazer barulho aí. É, esse gato não pode fazer barulho aí. Vou tomar um cafezinho. Fazer um cafezinho pra tomar de noite. Calma, querido. Tô com fome. Um, dois, três, quatro, cinco. Tô com a dieta. Tô com a dieta. E o café não tava quente. Pô, vacilei, hein? O café da manhã ainda tava quentinho. Ô, meu Deus, vai tá pior. Esqueci, ó. A beijinha chega e ficou dura. Tô com a dieta. E aí, caralho. Esse é um peito. Qual? Quando vão pro rio? Acho que a gente vai mês que vem pro rio. Mas a gente vai ficar só uns dias aí. Só pra passear mesmo. Descansar um pouquinho. Aí de lá a gente vai pra São Paulo. Já vai passar o... Como que fala? Natal, né? Dessa cor. Essa é a tapioca. Ela é meio dura. O meu filho só tá però, né? Essa é a tapioca, né? Descansar um monte. Johnny, quer tapioca? Quer tapioca? Gordinho lindo, fofinho lindo. Então a gente vai lá perto do dia 20, porque a gente só vai ficar três dias. Porque a gente vai encontrar duas amigas lá. Tô com vontade de comer milho assado. Muita vontade de comer milho assado. Agora é só esperar o café. Pra aumentar esse fogo aqui, pra ver se tá bom. Não sei se eu bebo leite com café. Quase pronto. Enquanto isso eu vou... Levando vocês ali pra falar comigo. Vocês vão ficar me vendo comer, viu? Porque eu tô com fome, rapaz. Vocês gostam de milho? Milho assado? Hum, eu quero muito sal. Mas tá bom. Gente, eu não sei se eu vou fazer encontrinho ou não. Não sei se nós vamos fazer, porque... Vou tá lá com minha mãe, né? Faz tempo que eu não vejo minha mãe. Milho é bom demais. Hum, pamonha. Gosto dos dois. Cozido, assado. Qualquer jeito é bom, milho. Tava fazendo a tapioca pra comer. Tô só esperando o café ali. Sério, amor. Vai tá no Rio de Janeiro não, vai. Porque essas nossas... Tipo assim, nós podemos ir em qualquer momento. Só que nossas amigas só vão poder ir em tal dia, entendeu? Certos dias. Mas a gente vai só quando elas forem. Porque senão a gente fica muito tempo lá e não dá. O que que você está fazendo de produtivo esses dias? Gente, esses dias eu tava estudando pra autoescola. Essa semana que passou eu não gravei cozinhando. Mas quero gravar essa semana já. Os dois vídeos aí já pra ficar pronto. Vou... Pretendo ir essa semana na autoescola. Gravei. Mas não pro canal. Gravei vídeos por TikTok, né? Por Kawaii. Ih, não pode falar aqui. Peco, peco. E essa semana estudar outras coisas que a gente... A Vanessa tá estudando. Eu também vou começar a estudar. E é isso. Gravar. Vai chegando o final de ano. Vai virando tudo uma loucura, né? A gente quer viajar. Quer fazer isso. E quer comprar roupa de Natal. Quer comprar roupa de Ano Novo. Gente, eu não gosto de escondidinho. Nunca tive interesse de aprender a fazer, sabia? Peraí, gente. Vou só pegar aqui o negócio. Café. Não tem noite. A gente não tinha esperado. É... Então, eu não gosto. Mas eu quero ir essa semana lá na... Feira dos Importados. Que eu quero comprar queijo... E feijão de corda pra fazer baião de dois. Com... Com tilápia. Ah, verdade. 8 de 3 de 2022. Bom. Tá bom. Tô com saudade da Letícia, sim. Inclusive, é com ela que nós estamos planejando de viajar pro Rio. Com a namorada dela. É... Eu gosto muito de requeijão. Tem outras coisas que eu quero fazer, que... Talvez lembre um pouco. Inclusive, a gente comeu hoje, no almoço, um... Carne seca. Carne seca com nata. Véi, muito gostoso. Mas é com nata. Queijo coalho, queijo... Pô, muito gostoso. É... Tenho a carne seca internacional, que eu quero... Que eu quero aprender também. Que é muito gostoso. Que vai requeijão e tal. Tenho que fazer a receita do creme de galinha, né? A receita do creme de galinha é esperada. Mas o foda do creme de galinha é o quê? Que eu sempre, às vezes, erro em alguma coisa. Às vezes, eu faço bem, que fica gostoso. Mas, às vezes, eu erro. Então, tipo assim... Se vocês forem de acordo com o que eu estiver fazendo... E outra coisa. Se não ficar gostoso, eu não vou passar a receita pra vocês. Porque vai que eu erro no ponto. Porque o creme de galinha, eu vou fazendo da minha cabeça. Assim, óbvio que foi passada uma receita pra mim. Só que eu não vou... Eu não sigo, tipo assim... Ai, seis colheres de farinha. Porque, às vezes, eu faço uma quantidade menor. Então, seis colheres talvez é muito. Entendeu? Mas eu sempre vou experimentando, né? O caldo na hora que eu bato. Porque o caldo que tem que tá gostoso pra poder o creme ficar bom. Peraí, gente. Então, o cuscuz, eu só gosto de cuscuz normal. Cuscuz com manteiga. No máximo, com queijo. Agora, com muita coisa assim, eu não gosto não. Gente, eu não assisto a fazenda. Mas eu tô vendo notícias só pra ver se aquele cara já descobriu o negócio do casaco. Pelo amor de Deus. Vai descobrir quando. Hoje tem a fazenda, mas eu não faço tipo que eu vou testar no jogo. Só se eu tiver, cara. Pô, eu tava com fome. Hum, cafezinho com leite fica bom, hein? Vou nem comer com isso aqui. Não gosto de mal cotó. Ah, eu tinha perdido aí uns três, mas já devo ter ganhado de novo. Esse nó de semana que a gente não foi malhado. Tô vendo, viu, vocês? Aí. O Brasil tá parado só pra ver. É. Acho que ontem a audiência da Record foi lá no topo. Só por causa disso. Mas aí o pessoal viu que ele não tava vestido. Aí já saíram. Hum. Hoje tem a prova. Mas que horas começam? Não. Coisas assim de televisão. Normal. Sem ser... Programas, novelas. Não gosto não. Só assisto BBB. A minha comida preferida do Nordeste é... Creme de galinha. 22,45. Não vai dar pra assistir. Não tá assistindo o jogo. Tirou as 45. Começa, tá no segundo tempo já. Não sei quando vai ser a prova prática de direção. Porque eu ainda nem comecei a fazer as aulas práticas. Eu só espero que não demore muito, né? Porque é sacanagem eu terminar a aula. Vamos por hoje. E fazer só daqui... 30 dias. Aí é falo. Vai assistir de jogo sim, gente. Inclusive eu tô só aguardando aqui. Não. Esse cuscuz aí paulista eu não sei fazer. E não gosto. Tem muito... Berego-bego dentro. Gosto não. É uma coisa gostosa esse leitezinho com café, rapaz. O que que foi? O que que foi? Vi vocês no parque shopping e não tive coragem de falar. Vocês são lindas. Sério. Próxima vez que você vê a gente, para a gente. Por favor. Lua de mel pode ser em Portugal? Pode. Pode ser em Portugal. Tem uma curiosidade de conhecer Portugal. Portugal precisa de passaporte? Ou é só ele? Não. Não faço dieta pesada, não. Não consigo ficar sem comer arroz. Tirar pão para mim já é uma luta. Só que pão e tapioca. Digamos que é a mesma coisa. Não é tão... Tapioca não é tão light. Não é light. Precisa de passaporte. Télia? Que chato. Mas tem que fazer passaporte, né? Tem uma amiga minha que mora lá na Alemanha. Em Portugal. Ela e o namorado dela. Noivo dela. Apesar que a gente já conhece muita gente em Portugal, né? Isso é bom. É em Portugal que tem... É em Portugal que tem... Aquele... Aquele... Aquele lago que fica no meio da cidade? Não, né? É? Acho que não, né? Onde que é esse lugar? Que tem um... Que o rio fica dentro da cidade. E aí... As pessoas passeiam dentro de Itália. Na Itália. Catarina, quero conhecer Portugal. É, Portugal é o lugar que eu mais tenho vontade de conhecer de fora do país, aqui do Brasil. Só Portugal. Ai, Venezuela. Portugal é lindo. Tudo comida de praia. Mas Portugal... A comida de Portugal é parecida com a comida do Brasil? Portugal tem muito brasileiro também, né? Então deve ter muito restaurante brasileiro. Veneza. Eu tenho vontade de... Ó, lugares que eu tenho vontade de conhecer. Portugal. Pra não falar que eu não tenho vontade de conhecer... É... Não conheço Pernambuco, mas tenho muita vontade de conhecer Pernambuco. Lá, as praias são lindas, né? Recife. É, gente, que preguiça. É essa que vocês têm de ler os fixados? O fixado tá aí. Vanessa está no hospital com o pai dela, mas ele está bem. Tá? Em Portugal você entra com o passaporte, porém não precisa do visto. Hum... Interessante. Mas é muito difícil tirar... Desculpa. Sem querer. Ah, gatinhos lindos! Tudo lindo, tudo da mamãe. Meu menino lindo, meu menino. E o menino lindo... Vem você, só você dá oi pro pessoal. Vai. Oi, pessoal, eu sou muito chato. Mas, eu queria dar oi pra vocês. Que orelhinha gelada. Pô, eu fico vendo... A gente fica vendo o pacote de viagem, o Yavan, né? Pra gente viajar. Pô, as praias de Recife. Nossa. Nossa. Agora vamos voltar no assunto. Peraí que eu vou falar pra vocês quais são os lugares. Eu tenho vontade de conhecer Portugal. Tenho curiosidade. Tenho curiosidade de só ir ver e voltar pra casa. Aquele lugar. Eu já até falei pra vocês uma vez. Que tem um lago que é muito azul. Muito azul, muito azul, muito azul, muito azul, muito azul. Que parece um céu, assim, de tão lindo. Qualquer coisa reflete assim nele, sabe? Que é meio espelhado. Não sei se é na Suécia. Alguém já falou, não lembro já. Gente, o jogo é só nove e meia, né? É nove e meia o jogo. Vou pegar meu outro celular pra mostrar pra vocês. Bora, bora também. É que bora, bora é uma coisa meio impossível, né? Já não entra mais no meu orçamento. Mas eu ficava vendo demais vídeos de bora, bora. Muito. Vídeo de bora, bora. Por isso, eu tinha que ter postado um vídeo. Passei do horário bom. E agora? Esse lugar aqui, ó. Não, não é no Brasil, não. É fora do Brasil, ó. Rio, azul. Vou colocar assim no Google. Fora do Brasil. Não, não, não. O lago. Peraí. Tô tentando achar o nome do lugar. Ah, é aqui, ó. Arrachei. Esse daqui, ó. Esse lugar aqui, ó. É porque aqui não vai dar pra ver direito, mas, véi. É lindo demais. Eu só não sei onde que é. Não tá mostrando o nome aqui, eu não vou entrar na página. Mas ele é muito lindo. Ele é muito azul, muito azul, muito azul, muito azul, muito azul. Top demais. Acho que é na Suíça. Não sei. É um lugar frio. E é aquele lugar que tem, que mostra o céu todo diferente. É no Canadá? Ah, tá. É aquele lugar que mostra o céu todo diferente quando tá... Nem Maldivãs, não. O céu todo bonitão, assim, com os desenhos. Ai, peraí. É esse lugar aqui, ó. Que o céu fica assim, ó. Eu esqueci o nome. Aurora Boreal. Isso aí. Oh, oh, oh. Lindo. Lindo demais. Tá louco. É... Dubai. Não. É um lugar pra você ir e ficar turistando, assim, mas... Não sei, não. Não tenho vontade, não. Mas de todos eu tenho vontade de conhecer Portugal. Só pelo fato de eu conseguir... Acho que eu vou conseguir mais me familiarizar, assim, com as pessoas. Vou conseguir entender melhor. Entendeu? Português, tal. Eu ir num lugar que eu não sei falar, que eu não sei pedir, que eu não sei me comunicar, é bem complicado. E Nova York, né, gente? Nova York. México. México. México ainda dá pra entender o que as pessoas falam. Las Vegas. É bonito. Aquele lugar que tem as praias, como é o nome? Que tem o Spring Break. Não é Spring Break, não. É outro nome. Que tem umas praias, assim, bem bonitas. Itália deve ser top. Ai, gente, para de ficar controlando tanto que eu tô fumando, que saca. Não vou parar de fumar, não. Gente, vocês têm que ter que se eu quisesse parar de fumar, eu já teria parado de fumar. Eu teria procurado um médico, assim como eu vou procurar. Mas se eu estou fumando, eu vou fumar. Salvador, deve ser top. Gente, eu vou encerrar a live aqui, que eu vou... Preciso postar um vídeo. E depois, o pessoal do Close, a gente abre a live lá pra assistir o jogo. Tá? E vou tentar gravar mais uns vídeos enquanto eu não começo. Não comece... Não comece o jogo. Preciso gravar aqui. Beijo pro Piauí. Floripa, eu já fui. Top. Muito preconceituoso, né? Mas top. Beijo pra vocês. Boa noite aí pra vocês. E vamos torcer pro Corinthians, viu? Corinthians. Por isso que eu vou sair, porque eu vou postar um vídeo e vou tentar gravar mais uns vídeos aqui, tá bom? Beijo. Tchau.